Fala galera, aqui é o Deben, no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma gameplay de Era 7 E aqui galera eu vou estar comprando mais uma carta para fortalecer o deck Ice Sword da Stashow Minha filha né galera, então vamos lá A carta que eu vou comprar galera, ela está um preço bem bacana que eu acabei de olhar e está aqui Ela é uma carta épica e ela é de Mana 6 e é o Bispo Malvadeza galera Olha só, 2.93 cara, 2.93 Buzz, a última vez que eu tinha olhado essa carta ela estava valendo 6 Buzz galera Então vou estar comprando ela aqui por menos da metade do preço galera Então muito top, essa carta vai me ajudar bastante E é isso aí, vamos que vamos, vamos fazer uma gameplay agora Beleza, entrei aqui no deck da Stashow E vamos aqui o deck Ice Sword de 795 Vamos ver quanto que ele vai ficar agora né galera Eu vou tirar aqui, eu vou tirar o Ferreiro velho Eu vou tirar o Ferreiro, ele é Mana 6 e o Bispo Malvadeza também é Mana 6 Então em questão de Mana vai ser a mesma coisa Mas o Bispo Malvadeza é uma carta que faz a diferença né E como esse Ferreiro aí eu quase nem utilizava ele Pronto, vai ser aqui uma troca muito boa Beleza, o deck ficou com 850 de poder E agora vamos testar a carta na prática né galera Vamos lá para a gameplay e vamos ver o que vai dar Bora lá fazer uma partida ranqueada para ver se a gente consegue subir esse rank né A temporada está acabando, falta apenas 4 dias Então o rank agora nem vai fazer tanta diferença assim Mas vamos nos preparar para tentar ranquear o máximo possível na próxima temporada né galera Então bora lá Aqui eu vou tirar a Imperose, vou tirar o Padre Beleza, a Irmã Loura eu vou colocar ela aqui no cantinho Para ela ir dando HP para o herói né Agora galera, eu vou colocar o Fazendeiro Nervoso aqui em cima Porque eu já preparo o ambiente para colocar uma carta atrás dele E ele colocou o Lesado Fortão aqui Esse Lesado Fortão é bem chato Então eu vou colocar aqui a Tia da Abóbora Para ver se ela elimina o Lesado Fortão no Debut E a Tia da Abóbora vacilou velho Era para ela ter usado o Debut no Lesado Fortão E não lá no Cachorro de Duas Cabeças Então o que eu vou fazer agora velho Eu vou colocar o Padre Boladão aqui E vou colocar a Esqueletinha da Foice atrás dele E vamos ver se dá para fazer alguma coisa né Eu acho que essa partida aqui não está boa para mim não Vamos lá, ele tem o Lesado Fortão aqui Com 4 de escudo e bem fortão mesmo Eu vou colocar aqui o Soldado O Soldadão de Chumbo Eita, ele botou outro Lesado Fortão velho E bufou aqui o Bicho de Duas Cabeças O Cachorro de Duas Cabeças Já era, já era, já era, já era Foi eliminado total Vou logo desistir aqui Porque já deu vergonha E vamos para a próxima partida galera Essa aqui eu não posso passar vergonha né Essa aqui tem que ver um Bispo Malvadeza Para a gente ganhar de boas Opa, apareceu aqui o Bispo Malvadeza galera Show de bola Vou deixar ele aqui, nem vou trocar ele nele Aí manda, vocês vão guardar a carta dele aí E vamos que vamos Eita, eu tirei o Esqueleto Boladinho, ver, foi a Imperose Que é a mana mais alta ainda Então vou colocar a Turra de Babel aqui Ele colocou um índio nervosinho aqui ó E agora eu vou proteger também aqui Com a estátua cabulosa Beleza, vou colocar a mina no bastão A mina no bastão, ela chega dando poder para o índio E agora galera, vamos ver o que é que eu tenho aqui Tenho 4 de mana Não tenho muito o que fazer Vou tacar umas pedradas na cabeça do índio Vai lá, vai, 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 vai Opa, vou eliminar o menino do mato que apareceu aqui ó Beleza, show de bola O índio vai eliminar aqui a minha estátua cabulosa E agora galera, eu já posso usar quem? Já posso usar quem? Já posso usar o Bispo Malvadeza Então vou tirar essa espadinha daqui E vou colocar o Bispo Malvadeza aqui atrás da torre Vou colocar aqui embaixo Não, vou colocar atrás da torre mesmo né Para ele ficar protegido E o Bispo Malvadeza vai começar a entrar em ação hein galera Vamos lá Já eliminou no pré-strike o Zé Branquinho E já eliminou no ataque a menininha lá do bastão Trouxe a menininha do bastão para o meu time Eu queria que ele tivesse estrago a... O Zé Branquinho né, era melhor Mas beleza, está de boa Coloquei o soldado borrachudo O soldado... O soldadão de chumbo aqui Para eliminar o índio Mas quem eliminou foi o Bispo Malvadeza O Bispo Malvadeza ele é demais Eita prelo, mas olha o tanto de life que eu estou Estou com 4 E ele com 27 Será que eu vou reverter isso? Acho que sim, bora lá Acho que vai dar para reverter Porque tem a imperosa A imperosa entra aqui E ela coloca 2 esqueletinhos cabeçudos Beleza, botou 2 esqueletinhos cabeçudos aqui O Bispo Malvadeza tirou o chatão O chatão... Tomara que ele traga o chatão para o meu time Será que se ele trouxer... Show de bola Beleza, tem o Zé Branquinho das facas aqui Eita prelo, o Zé Branquinho das facas é nervoso Aí ele vai para o Beleleu agora com o soldadão de chumbo aqui Mandou ele para o Beleleu E a imperosa já deu uma pedrada zona aí Que tirou bastante life deles E ele ao invés de trazer Bispo Malvadeza não faz isso não Ao invés de trazer o chatão Ele trouxe o menino do mato É o Zé Urso Beleza, colocar a tia da abóbora aqui na frente E o esqueleto arqueiro aqui também Vamos lá É galera, dessa rodada Já ganhei uma revertida grande Que foi feita por quem? O Bispo Malvadeza já chegou Chegando galera Só ganhei essa partida aqui por causa do Bispo Malvadeza Aí depois entrou a imperosa e o soldadão de chumbo Que contribuíram também Mas a princípio foi o Bispo Malvadeza que deu a vitória Então bora lá Vamos fazer mais uma partida E vamos ver se o Bispo Malvadeza vai vir de novo E olha só galera O Bispo Malvadeza está aqui de novo Não vou eliminar Vou deixar ele aí Uma carta dessa Não dá para eu correr o risco de perder Então vou colocar aqui o fazendeiro nervoso E ele colocou um soldado desconfiado aqui Beleza Então o que eu vou fazer galera Eu vou queimar um esqueletinho boladinho aqui E vou colocar outro esqueleto boladinho aqui embaixo E ele colocou o lesardão fortão Esse lesardão fortão Esse cara é chato pra caramba Então o que eu vou fazer Eu tenho um 4 de mana Então vai ser o jeito É eu vou colocar o padre boladão aqui embaixo Eita E o bicho do lado da bucão tirou minha carta Que eu ia usar agora Para matar o lesardão fortão Eita E agora Eu tenho 5 de mana Não quero queimar A Chapéuzinho das neves Nem a pau Então vou bolar essa estratégia aqui Vou colocar ela aqui atrás Espero que não apareça ninguém Para matar ela Beleza Não apareceu E vamos que vamos Ele está forte aqui em cima E eu estou com 6 de life só E vamos Agora Agora galera Eu vou ter que Colocar o Bispo Malvadez aqui E vamos ver o que ele vai aprontar Tomar Eita O cara eliminou minha linha de baixo aqui Eita O Bispo Malvadez tirou o lesardão fortão Show de bola Era isso que eu queria que ele fizesse Ele acabou eliminando as duas cartas Sobreviveu aqui O ataque do seifeiro Feiozão Beleza Agora Ele No lugar de colocar Ele está trazendo suas cartas ruim Ele podia ter traído O lesardão fortão aqui Mas beleza Vou colocar o esqueleto mago Aqui em cima O esqueleto mago Eliminou o seifeiro feioso A Chapeuzinho das neves Encheu aqui A galera aqui De cocunda De Notre Dame Vai colocar mais um agora Beleza Protegeu O Bispo Malvadez E a partida foi tão boa Para mim galera Que até essa carta lendária Deles aqui Vai para o Belele Acho que ela não é lendária Não, não sei Vamos lá Botei aqui o seifeiro Feiozão E Estou com minha arena Toda lotada Ele colocou agora Um minhocão espinhento O minhocão espinhento Eliminou o Bispo Malvadez O que é isso? O que é isso? Mas só fez isso também Chegou só para eliminar O Bispo Malvadez Só na força Da raiva Porque não deu para ele Beleza? O Bispo Malvadez Ganhou mais uma partida Essa sim Ele fez Foi mais decisiva ainda Que aquela linha de cima ali Que estava completinho O Bispo Malvadez Chegou já eliminando Duas cartas Aquilo ali Já desmontou A estratégia dele Beleza? E galera Eu vou deixar o link Na descrição Do grupo Que eu criei No Telegram Para interagir melhor Com os inscritos Beleza? Então Clica no link Da descrição Entra lá No grupo do Telegram E vamos Que vamos E tais galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos vemos no próximo vídeo Falou